Cadê meu uísque? Cadê? Cadê meu uísque? Cadê? Eu já tô atordoado, acho que já tô mamado Cadê? Eu perdi o meu uísque e não sei onde ele tá Alô gatinha, me ajuda a procurar Vou pôr a mão na tua cintura, te encoxar e vamos procurar no chão Vou pôr a mão na tua cintura, te encoxar e vamos procurar no chão Cadê meu uísque? Cadê? Cadê meu uísque? Cadê? Eu já tô atordoado, acho que já tô mamado Cadê? Cadê meu uísque? Cadê? Cadê meu uísque? Cadê? Eu já tô atortuado, acho que já tô mamado, cadê? Eu perdi o meu whisky, não sei onde ele tá, alô gatinha, me ajuda a procurar Vou pôr a mão na tua cintura, te encoxar e vamos procurar no chão Vou pôr a mão na tua cintura, te encoxar e vamos procurar no chão Vou pôr a mão na tua cintura, te encoxar e vamos procurar no chão Cadê meu uísque? Cadê? Cadê meu uísque? Cadê? Eu já tô a todo lado, acho que já tô mamado Cadê?